Senhoras e senhores, voltamos e esse vídeo eu vou tentar fazer ele o mais curto possível porque nem eu tenho mais paciência para assistir vídeos longos no YouTube. Então eu estou tentando aqui me colocar no lugar de vocês e trazer a informação mais digerida possível. Sim, nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre cachês, vantagens e desvantagens e algumas peculiaridades desse mercado de campanhas políticas quando a gente fala de fotografia e audiovisual de um modo geral. Aqui no canal a gente já tem uma série de vídeos mais ou menos nessa mesma lógica que fala por que não trabalho com determinado segmento. A gente já vai ter lá casamentos, ensaio pessoal, vamos ter drones e FPV. Vale a pena você assistir aqui em cima esses vídeos que eu relacionei. Vou estar todos nos cards, tá? Mas vamos aqui direto ao ponto para o título do nosso vídeo. Nós estamos num cenário nacional com as eleições se aproximando, com a efervescência da internet e a política juntos. Temos aí políticos participantes de entrevistas, podcasts, programas fora do mainstream. E por conta disso eu me vi numa discussão com alguns colegas e venho trazer essa coisa que eu já falo com alguns deles pessoalmente aqui diretamente para vocês. O primeiro aspecto que você tem que analisar quando a gente fala de qualquer mercado valer a pena ou não tem que ser de acordo com a sua realidade, tá? Eu vou dividir aqui com vocês a minha e falar aqui porque hoje não vale a pena para mim trabalhar com o mercado de política por conta dos cachês e por conta de algumas outras coisas. Vamos lá. Quando a gente fala de campanha política, a gente fala de se ausentar do mercado. Ausentar do mercado de um modo geral durante dois, três meses. Então você tem que ter em mente que o quê? Você vai ficar exclusivo ou se você não for ficar exclusivo. Você vai ficar sobrecarregado de uma demanda específica, que é a campanha política. E normalmente ela se dá com acompanhar o político, acompanhar a figura no dia a dia dela de campanha. Isso ela visitando as comunidades, visitando alguns locais da cidade, fazendo literalmente campanha, apertando mão, aquela coisa toda, comparecendo a eventos, reuniões. Uma série de coisas que a gente sabe como funciona bem. E nisso tudo, além de ser um volume de trabalho muito grande, é um volume de trabalho que normalmente você tem que entregar esse conteúdo imediatamente. Muitas vezes ali horas depois ou no máximo no mesmo dia. Então é aquela rotina bem frenética de captação rápida, captação de várias coisas ao mesmo tempo. Então você tem que estar muito bem organizado em questão de armazenagem, de decupagem, de tudo isso. E consequentemente de edição e entrega. Serão dois, três meses que você vai estar provavelmente 100% dedicado, muitas vezes longe da sua capital. Se você mora na capital, você vai ver até às vezes no interior do estado rodando por aí. Muitas vezes se alimentando mal, dormindo mal. Esses fatores serão negativos para você nesse momento. A vantagem que tem é, se você é um cara que trabalha relativamente pouco ao longo do ano, você faz trabalhos pontuais, talvez para você seja vantajoso. Para mim não é. Eu tenho um volume de trabalho muito grande. Eu tenho trabalhos quase que diários, mas só na semana, no mínimo, eu tenho um volume de trabalho. Então se eu vou ficar longe do mercado de trabalho, vou estar ocupado com a política e dando não aos meus outros clientes que sempre trabalharam comigo, eu vou estar fragilizando uma relação que eu já tenho aqui. E pode ser que eu não consiga resgatar isso, porque esses clientes não vão ficar esperando por mim até a hora que a campanha política passar para então a gente voltar a trabalhar junto, voltar a fazer os ensaios de moda, de gastronomia, as publicidades, etc, etc. Então isso pode ser um grande tiro no pé, muitas vezes sem volta. E essa balança você vai ter que fazer nesse processo. Falando de cachês, que eu sei que é uma coisa que vocês vão sempre pegar, abrindo com vocês os números que eu já tive acesso, a gente está falando de coisa de 40 mil reais, 60 mil reais, no intervalo aí de três meses de trabalho. Para quem escuta a primeiro momento assim, é de fato muito dinheiro. Quando você for bem pago, vai ser uma coisa de 60 mil para dois meses de trabalho. Isso na minha região aqui é um cachê bem pago. O cara conseguiu fechar bem a campanha, entende? Para mim, um faturamento desse de 60 mil reais em dois meses, três meses, já não vale a pena só pelos números. Eu consigo faturar mais que isso fazendo os trabalhos que eu já faço nos outros segmentos que eu já atuo. E eu não preciso depender desse volume de dinheiro. Que muitas vezes, em muitos dos casos, tem um prazo de pagamento bem elástico. E é um outro cuidado que as pessoas que trabalham com esse segmento precisam ter. Para mim, hoje, não vale a pena trabalhar numa lógica de mercado onde depois que eu fizer a matemática, eu fature menos de 20, 25, 30 mil reais no mês. Para mim, hoje, isso não funciona. Sei que para alguns vai ser um número encantador, mas eu espero e torço muito para que todos prosperem ao ponto de chegar nessa realidade de trabalho. Somado a tudo isso, vem a questão que eu já falei aqui, que é a principal para mim. Não é nem um montante de dinheiro de casa. É a quantidade de nãos que eu vou dar para o mercado enquanto eu estiver ausente por conta da campanha política, perfeito? Eu vou estar colocando os meus clientes disponíveis e em contato com outros profissionais que vão trabalhar muito bem, que vão fazer uma entrega muito bacana, que provavelmente vão fazer uma entrega até melhor que a minha se bobear por um preço razoável ou menor do que o meu. Então, essa abertura de mercado, essa barreira mais baixa, eu não posso provocar para mim mesmo. Mas, como eu disse, cada um sabe da sua realidade. Se para você esses números são encantadores, ou se você não tem esse volume de trabalho semanal, mensal, que cabe para você se ausentar, entenda a palavra ausentar do mercado, ficar fora de atividade durante dois, três meses, se para você isso funciona, beleza. E o que é que eu quero dizer com esse vídeo? Ah, política vale a pena, política não vale a pena, campanhas grandes valem a pena? Depende. Depende de como tudo que eu falei funciona para você. Para mim hoje, na minha realidade de trabalho, na minha realidade de faturamento, na minha realidade de frequência, não vale a pena trabalhar com campanhas políticas nesse momento. E eu não estou aqui em nenhum momento analisando a questão de viés ideológico, de você vai se associar a político A, político B, e manchar a sua imagem, isso e aquilo. Não estou entrando nesse mérito. Estou fazendo uma análise pura, simples e clara da questão de números, tempo, entrega, demanda. É só isso que está sendo colocado aqui. Mas eu quero perguntar mais uma coisa para você, aliás, duas. Primeiro de tudo, você já deixou seu like aqui nesse vídeo? E a segunda, vocês acham que saber de tudo isso que eu falei aqui é suficiente? Saber desses números, dessas coisinhas, das outras coisas que eu ensino aqui no canal sobre edição e tal, é suficiente? Com certeza não. De tanto me cobrarem, eu criei, desenvolvi, finalmente, o curso Fotógrafo de Valor, onde lá eu ensino todos vocês os meus processos de organização, análises mais técnicas e mais densas, como essa que eu fiz agora, análises de você, do seu trabalho, como é que você está nesse momento, quais são as suas fraquezas, as oportunidades no mercado que estão por aí que você não está analisando, as ameaças que tem próximo de você que você muitas vezes não vê, as planilhas para você saber se você está ganhando dinheiro no final do ano, para saber como está seu crescimento de patrimônio ao longo que você vai trabalhando todos os dias e no final não sabe, ai meu Deus, será que valeu a pena? Tudo isso eu vou te ensinar, tudo isso eu vou te explicar nesse curso que está por um preço extremamente acessível, disponível e parcelável, beleza? Eu quero que você vá lá ler, conferir com calma todas as... Clica lá na abazinha, a seção vantagens, ler tudo que está incluso. Além disso, eu vou colocar você num grupo onde eu vou repassar contatos, clientes e tudo mais que chega para mim. Eu estou passando os meus trabalhos para esses profissionais que estão perto de mim e que aprenderam a trabalhar, a desenvolver os seus processos junto comigo. Como é que eu vou indicar alguém que eu não conheço como opera, não é mesmo? Então é isso. Eu espero todos vocês, nem faltar o curso de valor, eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você, já deixou seu like aqui, já se inscreveu no canal se você ainda não é inscrito e fica aí até o final, porque o próximo vídeo já vai começar trazendo mais alguma dica tão incrível quanto essa. Tamo junto!